Artístico, minha música Viema News, o seu beijo É algo eu que bebo até cair Continuo bebendo deitado Como é que vou me ingerir? Tô a preferir Que me tirem todos os restaurantes Cozinhar eu vou cozinhar no cubico Não me tirem minhas gongonzas Se até Deus Transformou água em vinho Que é o seu beijo Para não provar dez meses Todo o quintal, tá me bater Toda a baraca, tá me bater Toda a esquina, tá me bater Então, imagina Imagina, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Imagina, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Tá, chega tempo de canhão Eu não vou alocar nenhum É sagrado eu vou beber No próprio canhoveiro Tô a preferir Que me tirem todos os restaurantes Cozinhar eu vou cozinhar no cubico Não me tirem minhas gongonzas Se até Deus Transformou água em vinho Que é seu beijo Para não provar dez meses Tô no quintal, tá me bater Tô na baraca, tá me bater Tô lá na esquina, tá me bater Então, imagina Imagina, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Imagina, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Mãe, entra, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Mãe, entra, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Mãe, entra, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Mãe, entra, vem bebe Comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos Não vamos sofrer Vemba News, o seu blog é assim